Música Muita gente pediu e a gente tá aqui ó CT da Barra Funda, CT do São Paulo Futebol Clube É, como é que tá o refiz? Tem muita crítica em cima do departamento médico A recuperação, a estrutura do São Paulo O São Paulo que sempre foi modelo Muita gente falando que o São Paulo tá ultrapassado Será? Vamos descobrir Com exclusividade esse canal vai mostrar muita coisa do CT A partir de agora, vem comigo E ó, com moral hein, porque a porta vai abrir ó Esse canal tem muita moral, vambora Mas eu vou largar o maior de todos aqui O mais vencedor Nossa, ele é terrível no coração não Tomava um cafezinho no vestiário Aliás, conta essa história Conta essa história pra quem tá acompanhando a gente Quando o repórter de campo ia lá no vestiário Antes do time chegar, tomar um cafezinho O que que aconteceu com o time? Vitória na certa Aí virou o que? O café da vitória O café da vitória E quando ele não ia, era pra ganhar também Então quer dizer que eu preciso voltar Então eu vou pra Córdoba Ele já tá se escalando É você que tem que me escalar Esse cara aqui é o cara que cuida dos pés dos jogadores Se o cara faz gol, é porque esse cara que cuidou dos pés E se não faz, a culpa é minha A questão vem, né? Um abraço, valeu Um abraço pra você Valeu Eu sei que vocês queriam Ele aí, olha aí O cara não para Não para, rapaz Para, que isso O cara fininho, o cara fininho Tudo bem, gente? Como é que tá? Tudo bem? Tudo firme? Tudo bem Foi bem lá no Paraguai? Foi bem, foi bem Foto lá com o Alejandro Você viu, dando uma réplica pra ele do estádio Ficou feliz, falei que aquela casa é dele também É Não é? Isso faz parte do trabalho do presidente Exatamente Não é fácil, né? É fácil E eu vejo você, você também tá mole não, hein? Você tá acompanhando o canal, eu tenho certeza, né? Quantos inscritos já é o canal? Vamos bater 200 mil É brincadeira, né? Mas aí quando você fala assim Vamos mostrar a estrutura do São Paulo A torcida do São Paulo tá enlouquecida É Querendo ver a estrutura Hoje a gente vai mostrar Hoje eu vou mostrar Então vambora A estrutura, vamos junto E tem coisas boas pro futuro também Presidente, esse vídeo Nada melhor do que começar Pela sala onde vocês recebem a imprensa Onde tem as entrevistas coletivas Eu já cansei de pisar aqui Você é um cara que trabalhou muitos anos na mídia Então acho que é um bom lugar pra começar E é um dos lugares assim que mais A gente vê que o torcedor conhece, né? E o torcedor conhece muito assim Do painel pra cara do treinador Ou do entrevistado Do jogador Ou do dirigente Mas é uma sala muito ampla, né? Verdade, André Aqui é o nosso espaço com vocês Da comunicação Passamos por um período de pandemia Que ficamos distantes Estamos voltando agora E é um auditório também Que é a comissão técnica Os dirigentes E todos nós Conversamos às vezes com os atletas Algumas comunicações Algum entendimento prévio Ou posterior ao jogo E também hoje com um video-all De tecnologia apurada Moderno Que mostra também os nossos parceiros Tem uma dinâmica importante Com a área da comunicação Apresentação de atletas E é um espaço generoso Com essa vista maravilhosa Então eu já entendi Aqui quando tem algum comunicado do presidente Quando tem aquele anúncio de aumento É aqui que avisa o pessoal? Aqui, premiação Nós assumimos com uma questão De atrasos e pendências Então nós temos Com o Carlos Belmonte Na diretoria de futebol Corri Costa, Muricy E todos os demais As comunicações são feitas Isso E uma conversa franca Transparente Porque eles confiam na diretoria A diretoria confia neles E nós estamos progredindo Nesses ajustes do passado Certamente terminaremos o ano Tudo saudado Para começar em 2023 Com muito mais força Dentro dessa questão financeira Com atletas Carlos Belmonte Deu uma grande entrevista Para o canal Não é porque ele está aqui não Que eu estou elogiando Que ele está aqui Bem aqui No cantinho aqui Acompanhando a gente Mas o Belmonte Falou Tudo bem Belmonte? O Belmonte falou Da questão financeira Dos acertos Do dinheiro que está entrando Do Antony Das vendas E tudo mais Ou até mesmo De jogadores Que foram formados aqui Essa é a expectativa Do São Paulo É algo que Hoje vocês conseguem Falar com o torcedor E mostrar para o torcedor Que existe uma grande luz Ali no fim do túnel Nessa questão financeira Sim André Os jogadores sabem Nós fizemos um pacto Esperando a negociação Do Antony Que demorou Nós também tivemos Indiretamente uma atuação E agora com a chegada Do dinheiro Que ainda não chegou Naturalmente Mas está para chegar Nós vamos quitar As pendências com atletas Estabelecer Todo o equilíbrio financeiro Da parte de futebol O Belmonte foi feliz Quando colocou Porque nós precisávamos Desse aporte Quer dizer Nós estamos quitando Aos poucos Mas com esse reforço Com esse aporte Isso vai ficar muito mais rápido E mais do que isso André Nós temos hoje Uma reversão do quadro econômico O acumulado até agosto Já deu um grande superávit E nós queremos terminar o ano Equilibrando Porque vai chegar a Copa do Mundo As atividades terminam As receitas também param Mas unidades Como o Murumbi Hoje é superavitária A área social do São Paulo Superavitária O marketing fazendo um grande trabalho Esse equilíbrio de situação E o torcedor Batendo todos os recordes De presença de público Garante uma receita de bilheteria Que nos ajuda Então o São Paulo Espera terminar o ano E ter um próximo balanço Numa reversão De anos e anos com déficit E nós queremos equilibrar E ter um resultado saudável É uma reversão de quadro Que isso noticia Uma boa notícia Para o torcedor A nível de futuro Eu conheço muito bem aqui Conheço aquela sala ali Já cansei de gravar Boletinha aqui Mas eu estou sabendo Que mudou um pouco Eu quero conhecer Quero saber O pessoal está curioso também Para saber O que está rolando aqui agora Posso chegar aqui Posso chegar Por favor A casa é sua Muito obrigado Aqui então Mudou agora Aqui nós chamamos da inteligência Você tem a análise de desempenho Muita técnica em cima disso E mercado também Análise de mercado Que é aqui do lado Onde nós vamos ver Onde o São Paulo olha para fora A questão negocial A questão dos valores Do performance dos atletas Então isso também é um espaço novo Que nós aproveitamos Aqui no nosso setor E eu vou aproveitar Para sentar aqui Para ver como é que funciona O trabalho no dia a dia Na prática Tem campinho aqui Tem elenco aqui Tem computador Tem tela Para caramba né Como é que funciona Por exemplo agora O que você está fazendo Que eu sei que a gente vai ter um treino Daqui a pouco Aquela coisa de preparação O que você está fazendo agora Como é que é o teu trabalho Agora agora aqui Eu estou fazendo Algum materialzinho Para a gente defender Uma defesa Um atleta Que foi suspenso né Mas há minutos atrás O Rogério estava aqui Sentado com o Guilherme Com o Leandro Com o Luiz Com o Nelson Todo mundo debatendo já E olhando o Del Valle O Rogério já chegou às oito Hoje já viu o Havaí Que é o adversário Do fim de semana Definiu já algumas coisas Que é o que ele deve levar Para treino E aí já depois Já entramos com O Del Valle Que aí já distribuiu Para mais aqui né Todo mundo olhou muito Bastante ali Bem segmentado Parte defensiva Parte ofensiva Individualidades deles Ou seja É um trabalho né Que a gente pensa assim Ah claro Tem a final da Sul-Americana Todo mundo está na expectativa O torcedor está muito Na expectativa Mas também não pode Deixar de olho O campeonato brasileiro Como é que é trabalhar Com essas duas coisas Importantes em uma semana É com certeza Até por isso Que a gente precisa De uma equipe Um pouco maior né A gente Acaba O elenco aqui é bom Exato É um elenco grande E acaba segmentando Por exemplo O Luiz A gente cuida mais Da parte do adversário O Luiz está vendo O Havaí O Luiz está ali atrás né O Luiz está ali atrás Dá um tchauzinho ali Eu já estou adiantando O Del Valle Então o Rogério Eu já sabe Quando ele quer saber Alguma coisa para encaixar Trabalhar acima do Havaí Ele já pergunta O Luiz Vem cá O Luiz vem E apresenta O material para ele Quando ele quer Ter a referência Ao Del Valle Eu vou Enquanto isso Os auxiliares Também estão tudo Olhando junto com a gente E também Vão dando a opinião né Acho que Ficaria melhor E algum outro jogo Diferente do que Eu já venho olhando Para acrescentar Na opinião né E se você quer saber Se o São Paulo Já sabe tudo Do Del Valle Espero o jogo começar Porque eu não vou falar Nada aqui Bom trabalho para você Obrigado Hora de mercado Os times adversários Principalmente estrangeiros Mas coletivamente Coletivamente Independente Tem algumas peças Que a gente avalia também Individualmente Porque A gente já vem acompanhando antes E passa essa informação Para eles também Então as vezes a gente consegue Por observar o mercado Em outras situações Demandas que o Rogério Fez na diretoria Acaba que a gente consegue Repassar para eles Também algumas informações Complementares ao jogo Porque O padrão coletivo Que nós temos que ter aqui É o que o Rogério Determinou do clube E aí dentro desse padrão A gente vai ver Individualmente Só que acaba que Essas análises individuais As vezes a gente também Consegue passar para o pessoal Do desempenho Para dar uma complementada No trabalho A ideia é sempre conseguir Jogadores que se encaixem No perfil do clube Do Rogério E do que a direção Passa para a gente A nível do que a gente Pretende De posição De função De necessidades Que a gente possa vir a ter Em algum momento A gente já está preparado Para poder Servir no que for necessário E assim O São Paulo Teve uma mudança De perfil De elenco Muito grande Eu acompanho o São Paulo Há muito tempo Eu sei que o São Paulo Às vezes Quando jogava Tempos atrás Era um time Que não tinha aquele perfil De sentir as derrotas E aí você tem Caleri Aí você tem Luciano Você tem Reinaldo Vários jogadores Que chegam Para mudar O patamar Isso também É passado Para vocês A busca Do perfil Também Esse jogador Que tem Essa característica Essa personalidade Sim Só que O que vai mudar Da limitação Do nosso trabalho Eu vou conseguir Ver o perfil Dele dentro Do campo O Galopo O Galopo O Galopo jogando Dentro de campo Ele tem um perfil De intensidade De entrega Argentino De perfil De característica Ele fora do campo É um doce É um molecão Bom Tranquilo Obviamente Que daí A gente tem As pessoas competentes O Rui A direção Que aí já fazem Uma puxa De entender De trocar uma ideia De trocar essa ideia A nossa parte Aqui é tentar Entregar O que o jogador Entrega Dentro de campo E claro Ele tem perfil Competitivo Comportamental Que é um fator Fundamental Do futebol Comportamental E aí sim Ele se encaixa No perfil comportamental Que a gente aí Tem pautado Pela direção E aí o perfil humano O perfil de conversagem Aí deixa os caras Que nem por exemplo No Galopo Que foi uma comitiva Lá Cinco dirigentes O presidente Todo mundo Pra contratar o jogador E trouxeram o jogador Ou seja O trabalho foi bem feito também Obrigado Valeu Bom trabalho pra vocês Prazer Obrigado por abrir As portas aí Isso aqui era uma extensão Da área de imprensa Que você se lembra Então nós temos aqui Vai ser a extensão Do refil Então tudo isso aqui Vai continuar com o refil Vai ser fechado Você vê que os equipamentos Estão pra cá A famosa churrasqueira Do Bausa Qual que é a importância De ter assim Presidente Ao ar livre praticamente Porque a gente tem aqui É tudo muito aberto É Claro que quando chove Não vai molhar Aqui tem o teto Mas é muito aberto Muito aberto E você vem na extensão Do refil Que depois tem lá A piscina Que nós vamos mostrar Essa extensão Mostra aqui O pessoal pré-campo Pré-trabalho Então tem essa importância Passa por aqui Faz o ajuste final Vamos chamar assim Muscular De preparação E vai pro campo treinado E esses equipamentos Por exemplo São equipamentos novos Que tá tudo Zeradinho Aqui pelo que a gente tá vendo São equipamentos Que chegaram quando? Alguns equipamentos Por exemplo São equipamentos Mesmo os mais antigos São aqueles de qualidade Que são indiscutíveis Então hoje Quando a gente discutiu Vocês querem trocar Alguma coisa Num próprio Que tá ótimo Esse tipo de equipamento É aquilo que os preparadores Físicos Tão como De ponta Os que mais foram trocados Foram aqueles relacionados Com a fisioterapia Que é onde a gente vai conhecer Isso A fisioterapia Foram incorporados Vários medicamentos Mais modernos Alguns Foram apenas trocados Pelo problema Da senilidade Mas hoje A nossa fisioterapia Com mais outros equipamentos Que estão pra chegar Nas próximas semanas Até Eu acredito Até começo de novembro Nós deveremos ser A área de fisioterapia Mais bem equipada Do futebol brasileiro Olha Isso é bom E você fala Mas como que eu posso dizer isso Só ver os resultados Sim A redução do número de lesões Caiu absurdamente A redução do tempo de recuperação Foi muito grande Hoje nós recuperamos Uma lesão muscular Em média Em doze dias Aquelas que às vezes Eram meses Pois é Hoje você vê Uma coisa Hoje Hoje não tava Mas Na semana passada Nós tava vendo Já o Arboleda Correndo em campo Sim Já tá correndo Já tá querendo voltar a jogar Quando a gente fez Uma avaliação De custo-benefício De custo-dia De um atleta Pelo tempo previsto E aquele que aconteceu Só em 2022 O São Paulo teve Uma economia De dois milhões E duzentos e noventa E dois mil reais É É muita coisa Isso daqui Em termos de custo-benefício Agora em relação A outros benefícios São muito maiores O próprio custo-financeiro André Agora nós vamos Pra parte do campo Aqui é a parte de jogo Que você conhece Aqui é um espaço Treino de goleiros De algumas definições Aqui ao lado esquerdo Campinho menor Aqui tem o campo Três e o dois Que são os treinos Físicos De arremates E etc O Rogério gosta de usar Mas qual deles? Cara, ele usa os três O Rogério é um cara Obstinado Então ele trabalha aqui Aquecimento Trabalha com bola Depois vai pro dois E depois o um Que é o plano tático A simulação de jogo Ali temos o gramado Morumbi Então É Gramado Morumbi Todos muito bem Com uma boa manutenção Então aqui você pode fazer Bola parada Lá também Treino físico Minicampo Mas o campo De simulação de jogo É o campo um Que já é o gramado Morumbi Que a gente chama Mesma qualidade Mesma sensibilidade E tem até uma arquibancada ali Onde você consegue também Fazer imagens Às vezes também vem torcedor Agora que a gente está voltando Nessa coisa Ainda bem que essa pandemia Está acabando A gente já tem a presença De alguns Torcedores Que vêm Apoiar e tudo mais Isso é mais aos sábados Mais aos sábados O elenco todo atende O Caleri É incrível com as crianças E eles ficam ali esperando Termina o treino Os jogadores passam Para até fazer uma mini resenha Com eles Tirar foto Filmagem Muito legal Pessoas que têm dificuldade E podem ver o seu ídolo E o São Paulo Além dessas questões De melhorias Essa melhoria Também vai passar Pelo vestiário Sem dúvida nenhuma O próximo passo Depois dessas melhorias É o vestiário Nós já temos um projeto Do vestiário Que será um vestiário Realmente muito moderno Com investimento Naturalmente E que fica Embaixo das arquibancadas Então ainda o vestiário Está o antigo Mas vamos mudar Se tudo der certo A obra começa No período da Copa do Mundo Presidente Antes da gente Para a parte interna Mas na verdade A gente já está Na parte interna Eu queria falar Desse lugar aqui Mostra aqui Caio Olha aqui galera A piscina Que foi assunto E que foi notícia No São Paulo Ela está aqui Está funcionando A gente está provando Que ela está funcionando Funcionando Naquele ocasião O Rogério falou Da questão do uso Da piscina E tudo mais Mas é porque Ela não estava sendo usada mesmo Por isso que ela estava vazia É isso? Sim, é importante Hernan Esse momento Está aqui comigo Aqui o Carlos Belmonte Fernando Nelsinho Que trabalhou muito Nesse projeto Quando nós chegamos A piscina Era um depósito de cadeiras E tinha um vazamento crônico E nós Procuramos então O Crespo Que tinha assumido O São Paulo E dissemos Crespo Você quer a piscina? Você trabalha com a piscina? E o Crespo disse Não, eu não trabalho com piscina Então se vocês quiserem Fazer o uso dela Para outro fim Vocês podem Se pensou até no reservatório Porque hoje você pode ver Toda hora A grama é molhada Então depende muito De água ventilada Que vai Que circula E etc Então se pensou No reservatório E nós sempre agimos Tecnicamente Quando o Rogério chegou Nós perguntamos a ele Rogério Você quer a piscina? Porque nós não mexemos ainda Foi na transição Da saída do Crespo Para a chegada dele Ele falou Não, eu gosto da piscina sim E também, claro O visual fica melhor E aí, o Nelsinho E aí, o Carlos Belmonte E o Muricy Então nós tudo aqui fazemos Com o profissionalismo Com o profissionalismo de consultar Técnicos e profissionais É, e a gente percebe Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Rogério? Eu te vi ontem Não, você Fala para a audiência Que a gente estava aqui ontem Gravamos o podcast Gravamos o podcast Para Comebol Para Comebol Para a final da Sul-Americana Para a semana Hoje você está aí conhecendo o quê? Hoje eu estou conhecendo a estrutura E estou conhecendo a intimidade de São Paulo Está melhorando? Está com o presidente Está com Deus E aqui, essa área de jardim Você vê coqueiros e tudo mais Aqui É agradável, né? É bom para o visual O atleta chega aqui Principalmente o garoto que vem da base Que já vem de um lugar muito bonito Que é Cotia Ele vem aqui Tem uma extensão da beleza Da natureza Dentro desse espaço físico Que comparado com Cotia é menor Mas a vinda Eu acho que é muito agradável Você trabalhar num ambiente desse E essa integração hoje Eu não sei se você sabe 45% do nosso elenco Vem de Cotia Então é um número grande Quase a metade Quase a metade Esses meninos vêm com muita alegria No coração E aqui é o espaço Realmente para recepcionar Aqui as camisas O pessoal vai autografando O Reginaldo é o que fica aí Tudo bem, Reginaldo? Quantas camisas aqui? Quantos pedidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pedidos aqui Todo mundo já assinou ou não? Não, não, não Falta muita gente ainda Eles passam ou vão assinando? Passam ou vão assinando? Mas assina todas ou não? De repente eles falam Ah, vou assinar uma Depois eu assino o resto Aliás, eu vou contar uma história, André As camisas chegam com reivindicação de todo mundo Ministros Desde a pessoa mais simples A maior autoridade do Brasil E outro dia tinha um pedido Para o Rodriguinho assinar E eu estava aqui do lado O Rodriguinho começou a assinar E falou Pô, meu primeiro autógrafo Eu lembro Logo para mim Eu falei Então registra Para mim é muito importante Porque era uma camisa Que nós estávamos levando Para uma pessoa Um grande São Paulino De fora do Brasil E ele fez esse autógrafo O Rodriguinho Que é uma das grandes promessas Hoje do futebol No São Paulo Já está treinando Já entrou Já fez gol É sempre convocado Para a seleção brasileira É um grande talento E já deixou o autógrafo dele aqui Obrigado, Reginaldo Valeu Isso aqui é importante Esse quadro aqui É o do campeão paulista de 21 Desde 2012 Não tinha quadro na parede Desde 2012 Então esse é um quadro na parede Que significa A possibilidade E perspectiva De muito mais Já chegamos depois Numa outra final paulista Agora estamos Numa final do sul-americano É um time aguerrido Que volta a competir Isso é importante É o que o Rogério fala Nas preeleções Que vocês acompanham Que a TV do clube mostra O Rogério fala De colocar uma foto No quadro da parede Então está aqui Olha aqui É um time que tem Essa aqui Que o presidente falou Que é a última É isso Aliás, o São Paulo volta A disputar a final do sul-americano Dez anos depois Olha esse time aqui Nem lembrava Bruno Cortes Willis José Toloi Que está jogando agora na Europa Já há muito tempo Olha o Lucas aqui Olha o Lucas Moura Lucas Moura Que foi Que levantou o troféu Que o Rogério passou para ele E quem sabe Ele já volta Quem sabe Campeão da sul-americana De novo Quem sabe Quem sabe De protocolos De profissionais E de equipamentos Tudo é um conjunto Quer dizer O refiz Que teve Vals Pode passar Esse é um símbolo maior Da recuperação Aqui no refiz Está bem Vals Está bom André Beleza Tranquilo E aí Torcedor direto Pergunta aí No canal Pergunta Cadê o Vals Cadê o Vals Pronto Respondido O próprio respondendo E treinando com bola E está indo bem Está evoluindo E é aquele tipo Atleta cidadão Que a gente chama Treina lá Ainda não está relacionado Vai chegar o momento Mas a noite está torcendo No vestiário Com os atletas E com a gente Na arquibar Campeonato paulista Então Campeonato paulista A gente já vai No encanto Com certeza Então está marcado Está chegando o Vals Boa recuperação Valeu Vamos entrar André Vamos lá Olha aqui É amplo É amplo É amplo Vou roubar o Felipe Aqui só um pouquinho Rapidinho aqui Então Porque o Felipe Você está chegando Agora no São Paulo Em janeiro Um ano Praticamente Vai fazer um ano É uma temporada Eu imagino que você Já tenha Esse conhecimento Do que é Para o torcedor De São Paulo Essa coisa De tipo O rótulo Que se criou Em cima Do refis Do São Paulo Que não recupera Jogadores Como é que é Para a gente Mostrar de fato E o torcedor De São Paulo Entender que Não é essa aqui Não é uma coisa Que está ultrapassada Muito pelo contrário Pelo que eu estou vendo Aqui não tem nada De ultrapassado Bom A gente Só consegue medir A eficiência O setor De fisioterapia Com base Em dados Construtivos Eu faço parte Desse DM Pode filmar Porque Esses caras Fui contratados Aqui graças a mim Para não manter Jogando até hoje E aí O cara é fero ou não? Fero Os caras são bons Você é um cara Que precisa Ter uma recuperação Diferente Lógico Por isso que É excelente Esse departamento Estou em alto nível Graças a eles Também Por isso que ele consegue jogar E vai continuar E vai continuar Eu estou sabendo Que ele vai continuar Então a nossa ideia Foi quantificar Conseguiu quantificar As nossas condutas Os nossos resultados Para a gente Principalmente Fazer uma autoanálise Uma avaliação Nós estamos indo bem Isso a gente não está Fazendo apilo Refis Por causa de tudo Que aconteceu Não Se faz em qualquer Departamento O correto é isso Coleta os dados E aí tu vai interpretando Os dados Ao longo da temporada Como é que estão O tempo médio De recuperação De uma lesão muscular O que a literatura Fala a respeito Desse tipo de lesão Específico Para retornar E o que para É uma lesão muscular Dando um exemplo Ela tem vários tipos De lesão Então para cada tipo De lesão A gente tem um prognóstico Tempo de retorno E aí a gente consegue Nós conseguimos Fazer uma autoanálise Estamos dentro desses parâmetros Se está bom Não está O que tem que melhorar Qual tipo de investimento Tem que ser feito Então esse é o princípio É fazer a ciência Coletar dados Interpretar E depois discutir E quem manda aqui é ela Bota esse cara Para trabalhar Não, acho que desde o início O objetivo foi unificar Então hoje Nossa fisioterapia É unificada Barra funda Cotia Feminino Social Basquete É tudo integrado Não tem diferença Fazemos reuniões mensais E o que o Dr. Fólico falou É que nós discutimos Conjuntamente com todos Os fisioterapeutas E a parte dos aparelhos Nada foi imposto Sempre foi conversado Então o que nós estamos precisando Para chegar a uma tecnologia Novamente ter o São Paulo de ponta Então entre nós Conversamos Vamos na literatura Buscando o que vem Em pesquisas científicas O que os clubes estão usando Verificamos aqui fora Em tudo O Apple E o NBA E aí a gente O que a gente precisaria Necessar Para uma boa recuperação Dos nossos atletas E a partir disso Nós vamos atrás Dos equipamentos Com parcerias Ou marketing Ou negociações Com valores também Então tudo que está aqui Foi pedido Dos nossos fisioterapeutas Por uma excelência Da qualidade Vamos lá Felipe Vem comigo Então O que que tem assim Na questão de equipamentos Assim de novidade Hoje Por exemplo Aqui é o Gabriel São de altíssima qualidade São equipamentos Que são Já são usados Não existe nenhuma novidade Mas o diferencial realmente É a alta qualidade Tecnológica Dos aparelhos Que estão aqui O ultrassom laser Enfim A quantidade necessária A quantidade Que precisaríamos ter Nós vamos atrás De ter um modelo Exato Todos os posicionamentos Aqui o jogador Tem acesso São todas as modalidades Terapêuticas Com a maca Ele tem acesso A todas as modalidades Ele faz todo tipo de trabalho Aqui por exemplo Não precisa ficar trocando Então nós montamos Com essa logística Não faz essa preocupação Por exemplo O que que o Gabriel Neves Está fazendo aqui agora Isso aqui é uma manipulação De testes moles Que o Gabriel Neves Está fazendo Com a intenção De facilitar um pouco O recurtamento Porque ele vai trabalhar Agora Então a gente está preparando O atleta Para começar Com os exercícios Com os exercícios É a finalidade Então todos os dias Como é que é a rotina O atleta chega aqui Ele é avaliado A gente coleta os dados Anota os dados Da avaliação Cada atleta tem um tipo De avaliação Dependendo do tipo de lesão Eles são tratados Preparados Para a sessão de exercícios E aí eles vão para lá Para a sessão de exercícios Ou então Vão para o campo E aí o Gabriel está aqui Que ele está já Na recuperação dele E o que ele está fazendo Vendo futebol O cara está parado O cara está na lesão Mas ele está vendo futebol Vem cá Vem cá Ele está com o fone Ele nem está me ouvindo Mas olha Está vendo futebol Está ouvindo nada Está ouvindo nada O que passa papá Está distraído né Tudo bem Desculpa atrapalhar aí Mas a cena era muito boa Você fazendo tratamento E vendo o que Futebol né Futebol 24 horas Vai ter que ter paciência Mas aí é bom Porque a turma é boa A recuperação está indo bem Boa recuperação Muito bom Valeu Esse aqui é uma fera Quantos anos a gente se conhece? 15 anos Você está cada vez mais jovem Eu estou ficando velho E você fica mais jovem Me fala uma coisa Do teu trabalho Que eu sei que é um trabalho Você é um cara Que já tem conquistas Você é um cara Que já passou por vários clubes Você é um cara Que está sempre Se atualizando Olhando Curioso e tal E essa mudança no São Paulo Ela era necessária né Sim É hoje em dia A gente tem algumas tecnologias Que a gente não pode abrir mão Para que o atleta Seja bem atendido Para que a gente possa Evoluir em vários aspectos né Aqui por exemplo A gente tem um aplicativo Em que a gente Online Passa as informações Lá de baixo Onde os atletas Estão chegando O vestiário E a fisioterapia Já fica sabendo Exatamente o que está acontecendo Com cada atleta Então por exemplo Se o atleta apresentou Alguma dor de um dia para o outro Se ele dormiu bem Se ele tem um cansaço Se ele já se recuperou Do último treino para agora Então essas informações São todas recebidas Quanto eles estão Já me passando Essas informações Por exemplo A gente tem o Moreira Que está com dor muscular Provavelmente já está fazendo Um trabalho ali A gente vai mostrar O Moreira lá embaixo Aí você tem a questão Do sono Que acho que é Equalizar o sono O ponto aqui É assim A gente estabeleceu Alguns parâmetros Eles preenchem Como o Luiz explicou Para vocês E a gente consegue Estimar aqui O nível de risco Que o atleta está exposto A lesão Para intervir Precocemente E aqui o que é Hora de sono Por exemplo Nós determinamos Com base em dados Da literatura Um ponto de corte Então quando o atleta Dormiu menos de sete horas Ele precisa dormir mais A gente está lento Então por exemplo Se o atleta aqui O Alisson Tem horas de sono Vou te dar um exemplo Tem uma dor muscular Localizada Numa posterior de coxa E essa posterior de coxa Foi avaliada Na pré-temporada Como um déficit De capacidade De produção de força E aí a gente tem Maior minutagem Bom, esse atleta Ele nos dá Um sinal amarelo Então a gente tem que Sentar E trocar uma ideia Trocar uma ideia Com um atleta Exato E intervir Vai ficar fora do treino Vai ser adaptado A uma carga menor Mas o importante É que a gente está Recebendo essas informações Para poder discutir Antecipar algum possível problema Aqui é o número Que a gente usa Quantos minutos Cada atleta Tem dos últimos 10 jogos O parâmetro São os últimos 10 jogos E quantos jogos Seguidos Ele já vem fazendo Que também é um outro número Que a gente sempre está olhando Então isso é passado Para o treinador Para toda a comissão técnica Para a gente saber justamente Se esse atleta Está com um risco maior Ou menor E se ele exige Um cuidado maior Aqui da fisioterapia Por já estar Em um desgaste maior Olha o status aqui Ah, isso aqui é sensacional Então a gente consegue ter cores Verde o cara está livre Onde ele correlaciona Essas variáveis Como o Luiz falou Então cada variável Tem um peso E a gente consegue estimar O que a gente botou em cores Para a gente poder ter Uma ideia rápida Os atletas Se a gente precisar de algum letário A gente clica ali E aí vai ter uma ideia Onde é que está O déficit do atleta Ah, é tudo clicável Está 100% Está 100% Então são todas essas variáveis Correlacionadas E aí nos dá um valor E o... Posso mexer? Eu sou o xerido Eu vou mexendo aqui Por exemplo O Ian Vamos pegar um cara Que está muito bem Olha lá 42 de condição O Igor Vinicius tem Sim Não, sim Não a capacidade É questão biológica mesmo E isso aqui Já cria um alerta em vocês Como por exemplo Você pega Um cara Que acabou de brincar Com a gente aqui O Miranda O Miranda Com 38 anos É um cara que está Na condição geral 78 38 anos 78 É o cara que se cuida E é o cara que é bem cuidado Por vocês É esse Essa é a função também Essa é a função Aí se der algum alerta A gente traz o atleta Para fazer um turma Mais de tratamento E recuperação Investe mais Na modalidade que a gente Achar mais indicada Olha aí Chegou o homem Eu tinha acabado de falar de você Eu? É Falando bem de você Fala assim É milagre Milagre O que aconteceu É milagre Que é durão Vamos acompanhar o Arboleda Em tempo real Como é que é? Toda a programação Do Arboleda Ela foi determinada já No início da semana A gente coloca aqui Para a gente Na segunda-feira No domingo à noite A gente senta A gente estrutura tudo O que ele vai fazer Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta No sábado Tudo programado Tudo programado Os exercícios Que ele vai fazer Pronto E aí a carga De campo A gente estabelece Um filtro de fisiologia Para tentar entregar O atleta Na melhor condição possível Já na fisioterapia O que eu queria Perguntar é assim O caso do Arboleda É um case Do que é hoje O que eu refez Aqui no São Paulo Quais são Os caras O Gabriel Sala Quanto tempo ele tinha De E aí ele voltou Com quanto Jogou mesmo Uma partida Lá na Inglaterra Com três Você jogou E o Tempo também As lesões musculares Também era essa média A lesão musculares Hoje está em Dois dias A lesão musculares A média É uma média maior Do que é Dois dias Abaixo do que é Estimada pela literatura Não é um caso Solado Ele está indo bem Não acabou ainda Mas tem tudo Para também superar E tem um Estimado E tinha muita gente Na Arboleda Falando E a Arboleda Está falando Da Copa Se enganou E é legal ver Você está feliz Você está Assim Daquele Arboleda Dos primeiros dias Ainda cabisbaixo E tal Agora você é Um outro cara Você é um cara feliz E cheio de expectativa Eu acho que É normal Nunca tinha machucado Nunca tinha passado Por uma cirurgia Mas graças a tudo Eu fui lendo da melhor maneira Também agradecer aqui O reflito Porque os caras Melhoram muito E como o Felipe falou O Chefe A recuperação está sendo muito antecipada Está no caminho certo E esperemos poder voltar daqui a pouco E a seleção equatoriana Tem contato com São Paulo Para saber Como é que anda a recuperação Eles têm Eles têm Ele está Falando aí Com o Chefe Ele passou para Ele sair E eles sabem Eles também estão acompanhando A recuperação Estão felizes também O povo equatoriano Está feliz Que você vai voltar Vai para a Copa Vai representar a camisa E tal E o bigodão lá Volta quando? Já está pronto Já está pronto Já está pronto Ele é bem cuidado Está bem cuidado Está feliz Valeu Boa recuperação Valeu Essa daqui é uma das grandes novidades Doutor Sanches Do Refis Fale sobre essa Isso aqui é É tipo o reforço Que vai para o campo É tipo o jogador Jogador caro Sim E além dele Por si só Ser um equipamento caro Ele tem um detalhe Que eu acho fundamental Esse equipamento Hoje é um equipamento Que está Da GE Ele é o segundo E qualidade Qualidade De retorno Em termos de exame O primeiro Não é necessidade Que é para a realização De exames diferentes Abdominais Cardiológicos Mas ele faz tudo isso daí E muito bom Muito bom E a gente Mas eu acho que Uma grande aquisição Foi o profissional Que a gente trouxe Para trabalhar com ele Sim Nós trouxemos O doutor Alexandre Galeno Para trabalhar aqui Ele é de Cotiba? Estava em Cotia? Não Ele já trabalhou Conosco Há um tempo atrás Ah, então é isso Que eu já Trabalhou um tempo atrás Ele tinha o equipamento Dele portado Que ele vinha fazer Exame aqui E agora Dessa vez A gente tinha necessidade De Que ele fosse Contratado Para ficar Fixo Aqui alguns dias E ele está realmente Vindo duas vezes por semana Com a possibilidade De vir mais Vindo a terceira vez Mas enfim Basicamente duas vezes por semana E fazemos os exames E alguns procedimentos Que necessitam do exame A gente faz também E é fundamental Por exemplo O exame do Arboleda E o exame do Gabriel Neves Ambos lesionados Já foram com esse equipamento Então, na verdade Alguns exames A gente tem a limitação Principalmente articular Seja feito em outro tipo De aparelho Que seria No caso de ressonância magnética Aí é ressonância mesmo O Gabriel O Gabriel Ele fez o exame de ressonância Mas esse aparelho Nos deu Deu detalhes Que auxiliam muito A gente Na condução No caso do Gabriel No sentido de Cuidado De precaução De ser uma coisa Para gerar uma instabilidade No joelho dele Porque Nas mãos De um profissional competente É muito Muito interessante Que você faça Essa avaliação também Em um aparelho de ultrassão E a questão De lesões musculares Que você consegue Detectar todas É o fundamental Talvez Já que Se você pensar Que lesão muscular É 30 E 35% Das lesões Que a gente Encontra Na atividade prática Diária No futebol Eles são fundamentais É fundamental No sentido De acompanhamento E de controle Hoje a gente tem Muito mais segurança De estar Mudando de fase De tratamento Porque Tudo é feito Baseado no controle Do exame E além do controle Clínico Que é feito lá Por nós E pelo fisioterapeuta Mostrando para vocês Que de fato O São Paulo Está investindo E o São Paulo Está conseguindo Trazer Com menos tempo Os jogadores Que estão no departamento Médico O Casey Arboleda O Casey Gabriel Sara E agora O próximo desafio É o Gabriel Neves Falei para vocês Que a história Ia continuar Vou aproveitar Só o gancho A história continua Porque eu quero mostrar Algo muito importante Que é o hotel Que o São Paulo Tem aqui Onde os jogadores Ficam acomodados A gente está invadindo A intimidade Do São Paulo Futebol Clube O presidente Está aqui Já posicionado Não combinamos isso Eu vou mostrar Em primeira mão A nossa sala Da presidência Aqui Porque eu divido Os despachos Expediente Cotia Estou muito próximo Do futebol E Morumbi Com a diretoria Então Essa é a sala Da presidência Que é uma sala Que nós temos Uma sala ampla Com reunião Cafézinho Televisor Também com uma vista Sempre com uma vista E aqui nós trabalhamos Essa é a taça Do vice-campeonato paulista Desse ano Então ela ficou por aqui Apenas para dizer Para os jogadores Quase chegamos Agora precisamos chegar É pesada Caramba Para erguer É difícil Erguemos em 2021 E essa também Recebemos com muita humildade E é o seguinte Muita gente fala assim O segundo lugar É o primeiro dos últimos Exibir Uma taça De segundo colocado É para quem Realmente Entende a importância Exatamente Até porque nós estamos Numa reconstrução Do São Paulo E como reconstrução Nós ganhamos um título Em 2021 Depois de 16 anos De paulista Depois de 9 anos Sem ganhar nada Chegamos ao vice-campeonato Chegamos a semifinais Da Copa do Brasil Enfrentando o Palmeiras Depois o Flamengo E agora estamos Na finalíssima Da Sul-Americana Tem que trocar a cor Aí na próxima Tomara Tomara Vamos para a luta Olha Opa Aí Perfeito E aqui São os Os apartamentos Dos jogadores Todos nominados Ah tem os Inclusive Olha aqui Que legal Patrick e Gabriel Neves Que dividem Quatro Agora o Patrick Vai ficar sozinho Aqui Porque o Gabriel Por um tempo Aqui tem a comissão técnica Comissão técnica Todo mundo Com o nome Ali na porta Não é tipo nome Escrito a mão Não É plaquinha Sempre um quadro Na parede De alguma conferência Do passado Jogaram isso Olha a importância Aqui o Arboleda Tá no DM Então o Rodriguinho Herdoto Tá aqui Com o Pablo Maia Dois moleques Da base Aqui E olha que legal Isso aqui Rapidinho Rafinha e Luizão Base e experiência Imagina o que é Pro Luizão Que tá chegando Agora no profissional Trocar uma ideia Com o Rafinha E tal E ficar junto E saber das histórias De Liga dos Campeões De Seleção Brasileira E essa é a intenção Aqui nós temos A parte de baixo Ainda continua O administrativo Aqui nós temos Essa passarela Que liga Os apartamentos Da comissão técnica Tem o pessoal Da rouparia Então é muito integrado Esse é o Quarto padrão Esse é o quarto padrão Ah olha só Dá licença É amplo Olha só Arrumadinho Já tá pronto Pra concentração Que vai ser A gente tá gravando Esse vídeo Na quinta-feira Véspera Do jogo contra o Havaí No domingo Pra viagem Pra Sul-Americana Então já tá Todo mundo aqui Já na concentração Ó Cama Ó Ar-condicionado Confortável Internet Suíte Acho que eu vou ficar Concentrado aqui Presidente Vou ficar concentrado Aqui Presidente Às vezes eu tenho Tanto expediente forte Aqui eu passo Aqui eu vou dar Uma descansada Mas não dá E tem Não e é amplo Aqui né Porque você pega Aqui é Confortável Exatamente Confortável Aqui tem o banheiro Tem os armários Enfim Muito legal Tudo muito O ar-condicionado O ambiente Esse andar É exclusivamente Pra concentração Repouso Antigamente Tinha uma mesa De bilhar Que nós colocamos No terra Ou seja Aqui é silêncio No silêncio Eles ficam se preparando E descansando E descansando Muito bem Então aqui ó Quarto dos jogadores Aqui a gente invade A intimidade Você sabe disso Ah esse aqui E esse aqui E esse aqui Vem cá Vamos invadir aqui Vamos invadir aqui Vou invadir Eu vou nada Vou levar bronca Vou te mostrar aqui Em primeira mão A sala de um executivo Que é o nosso coordenador De bola Aqui é a sala do Mugê Municê Ramana Pô A sala do Municê Só que ele fica lá Ele fica lá na sua né Fica lá Fica lá Mas aqui é muito bom A visão É muito bom Quando é que deu Quando é que deu Júlio Esse start Assim dessa mudança Porque aqui antes Era uma área Que todo jornalista Meio que acompanhava treino Setorista ficava aqui E tal Só que é uma baita De uma oportunidade De você também Ter o dirigente aqui O treinador aqui E tudo mais Tendo essa visão do campo Como é que foi essa mudança? Então Essa mudança Aconteceu antes Da gente chegar E a gente tinha a ideia De trazer pessoas Que Tem o São Paulo Então você vê hoje O Municê O Rogério Sene Você tem Lavar fundo Zete Ou até Ramos Então essas pessoas Que vivem no São Paulo Conhecem tudo no São Paulo Então é importante Ele estar próximo Do suporte administrativo Então essa mudança Se deu para integrar Então o cara está aqui Ele está olhando o campo Ele está vendo Se o médico chegou Se alguém se machucou Então isso é importante Esse entendimento Esse entendimento Do município Com o reforço Com o meu monte Com todos nós É tão presente Que o município Fica até pouco aqui Mas o nosso trabalho Ele está aqui Agora é o seguinte Agora é o seguinte Aproveitar que ele está dando treino Isso Vamos aproveitar Vamos entrar aqui Na sala do Rogério Sene Vamos lá Vamos lá Sala do nosso técnico Rogério Sene Que é mais que um técnico Aqui ele Também Com a vista É Tem uma vista ampla Aqui Que sala grande Com toda a equipe técnica Você sabe né Presidente Que eu gosto de Fussar nas coisas Mas eu vou ficar Só de olho aqui De longe Vai nada Vai nada Eu não mostro Eu não mostro Tem bonezinho Bonezinho Que ele gosta de usar No treino Hoje não tem sol O celular dele está aí Vamos ver se tem muita Vamos ver se tem notícia ali Aqui E toca Toca bem ou não? Toca bem Ou é só para Vamos ver aqui Como é que é Vamos mexer Agora vamos abrir aqui Isso aqui é o Instrumento musical Do técnico Rogério Sene Olha só Se o André Não consegue Olha a exclusividade aqui Tem até a palhetinha aqui O Rogério toca um violão Ele gosta É rock and roll É rock and roll total né Isso aqui deve ser bom Para dar uma relaxada também Também A vida de um técnico Que está no futebol É de um estresse permanente né É Pressão né Mas ele não consegue Ficar muito tempo com o violão não Ele já fica Ele já fica fazendo projeções Colocando jogadores Vendo adversários É É um cara que tem uma obstinação É Impressionante E aqui já tem todo Todo É Um trabalho ali Que está sendo feito E o que me chama atenção É a frase lá em cima Isso Fecha bem naquela frase lá O sucesso É ser feliz É ser feliz Né Então acho que é isso né É a leveza A felicidade de você Poder trabalhar no dia a dia E o resultado vem com isso né Vou sentar aqui na cadeira do Rogério Que eu vou encerrar o vídeo Sentado aqui na cadeira Do treinador Rogério Sene Se você gostou desse vídeo Eu tenho certeza que você gostou muito Da gente mostrar a intimidade Do São Paulo Futebol Clube Eu sentado aqui na cadeira Na sala do Rogério Sene Se você não se inscreveu Se inscreve Ativa as notificações Compartilha os vídeos Toda semana tem especial E especial como esse Do São Paulo Futebol Clube Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho